A sensação é algo muito emocionante mesmo, só quem já perdeu dentro do UFC pra saber como é duro você se recuperar disso E foi um trabalho muito forte que a gente fez, eu procurei ver onde eu tinha errado as minhas últimas lutas E procurei trabalhar o máximo possível nisso, e foi o que a gente acertou agora A gente trabalhou nos erros das últimas lutas e trouxemos isso pra luta de agora e foi perfeito Então eu fui muito feliz, a minha emoção é fora de sério A gente foi um cara muito duro, aguentou muita porrada, eu achei que ele não ia... Acertei vários golpes dentro do primeiro round, ele continuava vindo, continuava vindo Mas o meu ímpeto era esse, era bater até acabar a luta, foi o que a gente fez Mas foi um cara muito duro, ele aguentou bem os golpes aí, coisa que eu não esperava, achei que ele ia ceder um pouco antes Mas foi muito resistente ao adversário O chute-out é uma coisa que eu faço bastante nos meus treinos diariamente E a gente viu durante os estudos que a gente fez com o adversário, que era uma brecha dele Ele mantém a guarda um pouco baixa e foi o que aconteceu, acabou entrando alguns chutes ali, não, acaba não derrubando Mas estava no caminho, mas um pouquinho ali era pra ele derrubar Acho que a pressão aumenta, né, quando você vem de derrota, está vindo de um empate e uma derrota Que nem vocês falaram, por mais que foram lutas boas, eu precisava ganhar Estava meio que na parede sem saída ali E apesar dessa pressão, eu sabia que tinha essa pressão, mas eu não podia deixá-la me dominar Eu tinha que saber que essa pressão tinha que jogar a favor de mim E eu usei ela pra treinar o dobro do que eu treinava, me dedicar ao máximo Pra poder chegar aqui tranquilo, entendeu? Quanto mais eu treinei, mais tranquilo eu estava pra luta, foi o que aconteceu aí Graças a Deus aí que me fortaleceu nesse campo